Música Música E como sempre vai tombar, vai tombar infinita Mais outra cerveja ele vai tombar infinita Música 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 Oh, baby, yeah, 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 oh baby, yeah, yeah, oh baby, yeah, 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 yeah Você chegou com seus óculos e garrafão Seu jeito mesmo me pegou pelo coração Eu fui pra casa pra assistir televisão Porém seu rosto verificava aparecer em toda programação Eu não consigo me estudar, eu não consigo mais pensar É com ela essa mina que eu quero ficar, é com quem eu quero ficar Oh, baby, yeah, 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 oh baby, yeah, yeah, oh baby, yeah, 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 yeah Oh, baby, yeah, 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 oh baby, yeah, 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 yeah E pra não dizer, me aqueça neste inverno E que tudo mais vá pro inferno Eu não consigo mais cuidar Eu não consigo mais pensar Agora é essa menina que eu quero ficar É com ela essa menina que eu quero ficar É com ela essa menina que eu quero ficar É com que eu quero ficar É com ela essa menina que eu quero ficar É com que eu quero ficar Pra você ouvir essa canção Meu braço vou dizer que canto se vai dar pra lá Então você não vem me dizer que você não quer dançar A fatada que chega a sua união noção Não vem me dizer que hoje a noite não vai dar Não vem me dizer que hoje a noite não vai dar O abata se você não quer dar Uabata se eu não quer te saber E seu lugar está guardado e vai ficar Muitos prontos pagadinhos pra estar no seu lugar Então não vem me dizer que hoje a noite não vai dar Sei que eu te levo, vou de sábio, te vou te remerando Agora não só pra você aceitar o que se leva na cidade Então só risar te levando pra tomar o tanto pode estar com a mão Eu quero saber, não vai ter como desculpar Eu quero te ver gostando, quero ver como é bolado Doze horas você vai ter que pagar, está guardado pra estar no seu lugar Não vem me dizer que hoje a noite não vai dar Não vem me dizer que hoje a noite não vai dar Então não vem me dizer que hoje a noite não vai dar Não vem me dizer que hoje a noite não vai dar Eles lá vão morrer E o tempo que ele tem no tiro são Achei, se engane, mas vem caramba De um pancometro vai assustar Vai assustar Isso ele não vai ficar Quando eu partimos primeiro ele ia nos pincelar Todos os assustantes lá se manda o ano vai ganhar Mas eu sei ter confiança, ele manda um assessor É o melhor do nosso que me sentia no computador Se você é comunista, quer beber, quer dançar No palácio de música, o que as cestinhas vão rolar Com o som, o presidente, quem fez os títulos da dólar Park, roda, viva, sentia, feita nem da folga Park, roda, viva, sentia, feita nem da folga Park, roda, viva, sentia, feita nem da folga E o tempo que ele tem no computador E o tempo que ele tem no tiro são Achei, se engane, mas vem caramba Mas o pancometro vai assustar Vai assustar Isso ele não vai ficar 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 Pode, 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 pode Agora não é ruim Cê não viu, gostou de você Dentro da minha cabeça é seu gol, posso ver Por que no meu coração que você faz da minha alma É a sua e comigo é seu lugar Você vai estar Comigo é seu lugar Você sabe que eu vou te amar Cada dia eu vou te conquistar Eu sei que eu vou te amar No que falo de você Não consigo acreditar Mas também tem umas coisas que não dá pra negar Por isso não interessa, sua vida mudou Agora você tá comigo, seu passado mudou Eu gosto de você Ninguém pode entender Eu não quero mais eu te perder Porque eu não posso mais te esquecer Eu não quero te perder Não importa Não importa se todos meus amigos Já te vulneram Antes de mim Você foi a alegria Dos homens Mas agora você sonhou Porque eu não quero mais Porque eu não quero mais te perder Porque eu não posso mais te esquecer Porque eu não quero mais te perder Porque eu não quero mais te perder 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 No offense, but my gun is the same Please play, wait a minute, I'll use you for an alien Too many cards in just one song I think they should be sent my remote Never been in Tennessee, I know Jack Dennis is from there The best whiskey maybe is from the best town There's so many places I like to throw my confidence on Around the world I love to travel with my dear friends Alabama, the word you say California, go away Idaho, a place to stay All I know is that in Tennessee she'll whisper in my veins All I know is that in Tennessee she'll whisper in my veins All I know is that in Tennessee she'll whisper in my veins Yeah A editora é legal A editora é legal É limpia a vaquinha A editora é legal A editora é legal A editora é legal Ela imprime a vaquinha A editora é legal Res Mint Ins含 dra todos A live A 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 Com uma lata de cola Você passou por mim, passou e não deu bola Espero que volte, eu quero te ver Antes que a minha cabeça comece a derreter Então você foi, estou sozinho agora Você era tão linda, mas vou embora Oh, 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 baby Você foi embora Oh, 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 baby Nunca mais vou te ver Oh, 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 baby Você foi embora Oh, 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 baby Nunca mais vou te ver Jogado na rua Com uma lata de cola Você passou por mim, passou e não deu bola Espero que volte, preciso te ver Antes que a minha cabeça comece a derreter Então você foi, estou sozinho agora Você era tão linda, mas vou embora Oh, 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 baby Você foi embora Oh, 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 baby Nunca mais vou te ver Oh, 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 baby Você foi embora Oh, 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 baby Nunca mais vou te ver Eu olho nos teus olhos Vejo muito amor Você olha nos meus olhos Eu sou um gato sem calor Destino da sojeira Sou apenas um ator Você me ama muito E comigo quer casar Mas isso não pretendo Porque os filhos vou filmar Desista de me, baby Não vou nos apresentar I am a deal 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 But don't count on me Ganhei milhões de dólares No filme que eu criei Mulher em mil milhão Isso muito bem, eu sei Você é só mais uma e você Eu sou o rei Nos posta na agenda Na carteira eu estou Você nem me conhece Nosso amor é no oceão Para e com isso Bebe, não sou quem Pensa que eu sou Sou um assameiro Que cargos No início da bebê Vou ser um adolescente E nós pode só viver Não tenho a menor chance Que as modelos vou querer And you love me Why you love me Always love me But you love me Cause I don't know you Cause I don't know you Cause I don't know you Não adianta gritar Não adianta chorar Que hoje eu vim aqui pra detonar Tente me parar Não vai adiantar Se me brudinho já vou agarrar A minha roupa é uma brasa É mesmo te arrasar Meu caramba é um inferno É melhor não chegar perto Não adianta gritar Não adianta chorar Que hoje eu vim aqui pra detonar Tente me parar Não vai adiantar Se me brudinho já vou agarrar E na guitarra sou um fera E também sei dançar O meu papel é meio quente Que é lembrar na minha mente Não sei se você percebeu Meu Quanto preto é maior do seu Essa é a minha história Tipo se vou matar Mas não vai ter mais história Porque muito sangue vai rolar Não adianta gritar, não adianta chorar Que eu vim aqui pra esquartejar Não tem de me parar, não vai adiantar Seus bracinhos eu vou arrancar Meu passado é afiado É novo te arrasar Ele é feito o estreno É melhor não chegar perto Mas que pena, você nem sofreu Agora você já morreu Mas que pena, você nem sofreu Agora você já morreu Mas que pena, você nem sofreu Agora você já morreu E aí E-haw! 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 E-haw!